O que é o Espaço Público? O que é o Espaço Público? O que é o Espaço Público? Para começar o programa, eu queria colocar para o senhor uma questão que envolve os fatos dos últimos dias. Nós tivemos a ruptura anunciada do deputado Eduardo Cunha com o governo, que imediatamente providenciou mais alguma organização de algumas novas CPIs, como se já não bastasse as que estão aí. E temos toda uma situação em que o MDB, que tem o vice-presidente Michel Temer dentro do governo, que foi um aliado de campanha, cada vez mais distante, cada vez mais indiferente mesmo à sorte do governo. Eu queria perguntar para o senhor, é uma pergunta que todos se fazem, e o senhor tem condições de responder, embora o senhor não precise adivinhar. Mas assim, até onde vai o PMDB nessa solidariedade com o governo? Como o PMDB realmente apoia o governo? Olha, está ali olhando e... Bom, Paulo, primeiro dizer que o PMDB é um partido muito grande, é o maior partido do Brasil. E o PMDB, por também, por defeitos do próprio PMDB, é um partido que não tem tanta organicidade, não é um partido tão estruturado a nível de posicionamento. Então, se a gente pegar a eleição da presidenta Dilma, por exemplo, você vai ver que muitos estados, o PMDB não apoiou a presidenta Dilma. Eu, por exemplo, não apoiei a presidenta Dilma e o Michel. E disse ao Michel. Por quê? Porque entendia que o governo estava equivocado em uma série de questões, passando pela economia, passando pela gestão pública e pela própria política. E, portanto, o PMDB, ele tem... ele vive um dilema com o PT e com o governo. O PMDB ajuda a governabilidade, sem dúvida nenhuma. Sem o PMDB não haveria governabilidade no Congresso, é importante que se diga isso. O papel do deputado Eduardo Cunha, o papel do senador Renan Calheiros, o papel das bancadas do PMDB na Câmara e no Senado, são fundamentais para que o processo político funcione. Independente do Eduardo estar zangado em determinado momento, ou o Renan estar insatisfeito em determinado momento, as relações institucionais, elas são permanentes. E elas existem de alguma forma. Então, o PMDB está se discutindo também, internamente. Nós estamos vivendo um momento de gravidade. Então, por mais que a gente tenha discordâncias com o governo, eu acho que não é hora de jogar gasolina na fogueira, não é hora de atenuar... Aliás, é hora de atenuar os problemas e não agravar os problemas. Nós não podemos fazer estragos estruturais no governo, porque a gente não está atingindo a presidenta Dilma. A gente está atingindo o país, a economia. E quando se atinge a economia, se atinge a vida das pessoas. Você diminui o emprego, você aumenta a taxa de juros, você aumenta a inflação, você diminui a arrecadação dos entes públicos. E a oposição, que hoje governa vários estados, vai sofrer do mesmo jeito. Porque naqueles estados onde a oposição é governo, a oposição sofrerá também dos mesmos problemas que o governo está sofrendo. Antes de prosseguir a entrevista, onde nós voltaremos a tratar, inclusive, dessas questões que o senhor ficou falando aí, vamos conhecer um pouco mais sobre o senador Romero Juca. O pernambucano Romero Juca nasceu em 1954 no Recife, onde se formou em economia pela Pontifícia Universidade Católica. Iniciou a vida política como aliado de Marco Maciel, uma das principais lideranças da região Nordeste durante o regime militar. Foi presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Ganhou maior projeção depois de nomeado pelo então presidente José Sarney como governador do território de Roraima, que logo seria transformado em estado. Filiado ao PSDB, Romero Juca elegeu-se senador e tornou-se líder do governo Fernando Henrique Cardoso na casa. Em 2003, associou-se ao PMDB. Depois de uma passagem rápida pelo Ministério da Previdência Social, foi indicado em 2006 líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva no Senado, cargo que ocupou por seis anos. Segundo o ranking do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Juca está na lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Há duas semanas, assumiu o cargo de relator da CPI, que vai investigar as denúncias de corrupção na FIFA. Senador, eu gostaria de saber do senhor como relator aí dessa CPI da CBF, se o senhor espera finalmente moralizar o futebol brasileiro, até que ponto essa CPI vai mudar esse quadro de corrupção, de malversação do dinheiro que circula dentro da CBF? E se o senhor está afinado com o Romário para fazer essa dobradinha? Bom, Floresta, eu conversei muito com o senador Romário, que na verdade foi quem iniciou a coleta de assinaturas para se fazer a CPI. Nós conversamos com os membros da CPI também, a CPI pequena. E a CPI tem, na verdade, dois focos. Um é investigar as irregularidades, coibir qualquer tipo de abuso, punir quem está fazendo ou fez alguma coisa de errado. Eu acho que esse é um ponto específico da CPI. Mas nós queremos ser mais ambiciosos. Nós queremos que a CPI traga como resultado, não só isso, nós queremos que traga uma reestruturação do futebol brasileiro, a modernização desse esporte e uma condição efetiva do Brasil retomar os seus momentos de glória e de alegria. O futebol é uma paixão do povo brasileiro. E até o futebol no Brasil hoje está por baixo. Depois daquele 7x1, então, pelo amor de Deus. Senador, nós pedimos ao jornalista Luiz Carlos Azenha para fazer uma pergunta para o senhor. Luiz Carlos Azenha conhece muito do futebol, conhece muito dos escândalos, é um dos autores do livro O Lado Sujo do Futebol. Ele gravou uma pergunta, vamos ouvir, vamos lá. Senador, em todos os países onde as ligas organizam os campeonatos, futebol, beisebol, futebol americano, há um esforço para equilibrar os campeonatos através de uma distribuição mais equitativa dos direitos de televisão. Isso passa pelo fim do monopólio, que existe, por exemplo, no Brasil. Várias emissoras e uma divisão mais equitativa. O senhor acha que o executivo ou o legislativo no Brasil poderiam interferir, como aconteceu na Argentina, para que a gente tenha um campeonato mais equilibrado? Boazenha, na verdade, esse é um dos pontos que nós vamos avaliar. Na verdade, você tem uma relação comercial, empresarial, de rede de televisão, time de futebol, a CBF no meio. Então, essa relação não está muito clara para a população. Então, é algo que nós vamos ter que esclarecer. Então, reestruturar o futebol passa por discutir todos esses pontos. Desde a permanência e quanto tempo de permanência na questão das federações, por exemplo, confederações, que as pessoas passam dezenas de anos e, na verdade, se viram um feudo. Até essa questão da transparência dos times de futebol. Toda essa questão, o governo acabou de lançar uma medida provisória, o Congresso acabou de aprovar ela modificada, que cria um parcelamento de dívidas. Nós estamos com os times de futebol do Brasil, a maioria dos clubes, quebrados. A situação é um dificílima. Então, esses times, o que é que eles fazem? Eles começam a descobrir talentos e, quando surge um menino de 12, 13, 14, 15 anos, já é vendido para o exterior, porque não há condição econômica de manter os atletas aqui. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho que nós vamos ouvir especialistas, nós vamos ouvir esportistas, nós vamos ouvir jornalistas, até como o Ozenha e outras pessoas. O Ozenha fala, por exemplo, de acabar uma situação de monopólio, em que uma única emissora praticamente controla o empreendedorismo. E impõe horários. E impõe horários. Você não acha que é possível fazer essa discussão? É, veja bem, é isso que eu digo, isso é uma relação comercial. Não é só comercial. É, não, mas é uma relação comercial. Isso aí está matando o futebol. Sim, mas é uma relação comercial entre o clube e uma ou duas redes de televisão. Porque eu acho que hoje duas redes de televisão passam futebol. E outra rede passa a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como democratizar isso? Como discutir isso para que efetivamente nós tenhamos aí um posicionamento que seja transparente e ao mesmo tempo construtivo? Porque não adianta se criar uma regra que é ainda piórica. Você tem que melhorar. Então, nós vamos ouvir muitos especialistas, é isso que eu estava dizendo. Quer dizer, nós não vamos inventar o futebol. Foi inventado na Inglaterra há centenas de anos atrás. Nós temos aí modelos de futebol em alguns países que dão lição ao Brasil. Hoje, a Alemanha dá lição ao Brasil, a Espanha dá lição ao Brasil, a própria Itália. São campeonatos mais estruturados, a Inglaterra. Então, eu acho que nós temos muito aprendizado para ir buscar. E a partir daí, pegar tudo isso e moldar ao modelo brasileiro, que é diferente. Cada país tem a sua característica, mas nós temos que não procurar inventar a roda e sim modernizar essa relação que a gente vai fazer na CPI com a contribuição de todos os senadores e aquelas pessoas que foram convidadas. Senador, voltando um pouquinho para a crise hoje instalada no país com o rompimento do Eduardo Kuhn e esse tipo de coisa, tem uma frase do senhor bastante emblemática de uma entrevista que o senhor deu recentemente em que o senhor colocou que preferia estar no barco salva-vidas segurando o remo do que estar na suíte presidencial do Titanic. Qual é a sua visão hoje? O governo já atingiu, já está no... O governo hoje está no Titanic ou está nesse barco salva-vidas? Como o senhor vê a situação? Deixa eu te falar. Primeiro, deixa eu contextualizar. Isso foi uma conversa dentro do PMDB e as pessoas dizendo Ah, você devia voltar para a liderança do governo. E eu disse, olha, eu quero voltar para a liderança do governo. Porque esse barco que nós estamos é o Titanic. Não adianta para mim trocar de camarote num barco que vai afundar. Num barco que vai afundar, eu prefiro estar no bote salva-vidas esperando para poder me salvar. O que acontece hoje? Nós estamos no Titanic hoje. Só que todos nós estamos no Titanic. E tem um iceberg na frente. O que é que nós temos que fazer? Mudar a rota do navio. Mudar a rota do navio. Então não adianta insistir. Quer dizer, a lição que o Titanic deu é que os caras, quando estavam num mar cheio de iceberg gelado, eles aumentaram a velocidade do motor. Foi isso que afundou o Titanic. Então o que é que nós temos que fazer? Prudência, responsabilidade, espírito público, visão nacional. Porque nós não estamos vendo a próxima eleição. O Brasil não pode moldar tudo o que vai fazer agora por conta da eleição só de 2016, 2018. Porque senão nós vamos continuar nessa guerra insana e um atirando no outro. E nesse fim desse filme morre todo mundo. Oposição e situação. Oposição e situação. Mas saindo assim das metáforas, o que a gente precisa fazer para evitar o iceberg? O que iceberg o senhor tem enxergado? Como é que a gente muda a rota do navio? O que é o iceberg? Eu não sou o dono da verdade. Mas o senhor já falou de economia, já falou de várias coisas assim. Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, o governo precisa fazer um meia-culpa dos erros que cometeu na economia e no intervencionismo na economia. O governo, vocês estão lembrados da capa das revistas internacionais, aquela célebre capa que tem o Cristo decolando. Na época do Lula. Na época do Lula. Nós éramos o queridinho do mundo a nível de investimento. Nós tivemos um crescimento de 7,5%. E tínhamos uma inflação controlada. E tínhamos aí uma classe média ascendente, uma série de questões baseadas muito no mercado interno. Só isso não basta, mas foi o empuxo para que o Brasil desse um salto. Mas nós tínhamos aí uma visão internacional muito positiva acima do Brasil. Ou em cima do Brasil. Nós éramos um país convidativo para investimentos. E nesses últimos três anos, nós perdemos a segurança jurídica. O governo perdeu a credibilidade do governo. Com isso, se perdeu a previsibilidade da economia. E quando se perde isso, ninguém investe. Então, o que é que nós temos que fazer? Recuperar esses predicados que nós já tivemos. Como é que se faz isso? Ajustando legislação, melhorando o ambiente econômico, criando condições para que efetivamente possa se construir um pacto político. E aí um pacto político não se constrói querendo ser hegemônico em nada. Então, o PT precisa entender isso. Então, a discussão não é a última eleição. Ou a próxima eleição. Nós temos que salvar o país. Nós temos que todo mundo se juntar para mudar a rota do navio. É isso que a gente tem que fazer. Como é que vai fazer uma coisa dessa com tanta artilharia vindo do Poder Judiciário e das investigações da Polícia Federal? Eu pergunto isso pelo seguinte. Nós vimos, todos aqui que estão aqui, assistimos pela televisão, o FBI chegando na reunião da FIFA na Suíça e prendendo os presidentes das confederações, inclusive o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol por corrupção, desvio de dinheiro. Eles passaram cinco anos investigando e fazendo delação premiada e nada vazou. Nada. Nenhuma linha. Quando eles chegaram na Suíça, eles estavam todos documentados e prenderam com provas. Agora, no momento que você faz delação premiada, vaza. Primação premiada, vaza. Isso já não é mais um mecanismo jurídico. Me parece mais um mecanismo de fazer oposição e botar mais lenha numa fogueira. Ou seja, como é que o governo vai sair dessa artilharia que já está fazendo dois anos, são dois anos de artilharia desgastando a confiabilidade da população e dos próprios políticos que estão nessa aí, embaixo desse tijoteio. Veja bem, o poder judiciário tem que entrar no pacto. Nós temos que parar o confronto. Em alguns países, você falou, a delação premiada ela é algo efetivo e sério. Em alguns países, se vazar alguma coisa da delação premiada, ela é nula. Então, o Ministério Público, o FBI, não tem interesse que vazem. Porque se vazar, é arquivado o processo. O réu vai solto. Então, a Justiça americana, se a gente for dar esse exemplo, ela tem preceitos e predicados que, em tese, defendem o direito, a liberdade e a garantia individual. Até que se prove o contrário. Quando se prove o contrário, o milionário vai para a cadeia também. Agora, ele foi investigado sigilosamente, ele não saiu todo dia em capa de revista, ele depois não se desmente, não julga, não se julga. Então, essa questão é muito séria, porque nós estamos em guerra, em confronto, em várias frentes. E tudo isso faz com que, voltando à metáfora do navio, todo mundo briga entre si e ninguém está pegando no leme conjuntamente para mudar a rota do navio. Então, o que tem que se fazer? Eu defendo um grande pacto entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário para que a gente reordene o país, reestruture o país. Senão, nós seremos um país cada vez pior. Até chegar a um ponto que nós vamos estar atrasados novamente décadas. E isso não interessa para ninguém. O Brasil é a sétima economia do mundo. Então, não é uma república de bananas, não é um país pequeno que você pode fazer qualquer coisa. Mas agora, quando o Eduardo Cunha vai e abre mais CPIs e tenta tumultuar ainda mais a situação, não é prejudicial? Isso não é para tapar no fogo? Aí você vê a causa e o efeito. Vamos pegar o caso do Eduardo Cunha. Ele abertamente diz, olha, isso é manobra do governo, estão tentando me atingir, o PT quer botar o PMDB no jogo, está querendo democratizar a lama, todo mundo no tanque de lama. Então, isso vira esse clima. E cada um atira com a arma que tem. Só que o seguinte, o resultado desse tiroteio, todos ficam feridos. Será que o Eduardo Cunha está falando a verdade? Você acredita nele ou é aquela tiroteio? Me atiraram, eu devolvo. Mas é só um jogo. Só complementando a sua pergunta, o senhor acha que o PMDB já discute a possibilidade, dentro disso que ele está perguntando para o senhor, da situação do Eduardo Cunha ficar insustentável e ele ter que sair mesmo no caso como PM afastamento? O deputado Eduardo Cunha, primeiro, é um deputado preparado, é um grande deputado da Câmara. Todos reconhecem. Ele foi levado à presidência da Câmara pelas qualidades dele. Entre elas, a combatividade, o preparo, a audácia e a coragem. Ninguém pode dizer o contrário de Eduardo Cunha. Então, ele vai enfrentar os desafios que surgirem para ele. E ele vai jogar com as armas que ele tiver. Agora, se isso é bom ou ruim para ele ou para o país, o andamento desse tiroteio é que vai dizer. Agora, ninguém vai sair bem nessa história. Ninguém vai sair bem. Aí você diz, não, o Eduardo, o que é que aconteceu? Uma delação premiada. Seis meses depois, foi refeita no Paraná, num juiz de primeira instância, e que, no outro dia, estava na televisão a denúncia contra o presidente da Câmara e dos deputados, que é o terceiro na linha de sucessão do país, no comando do país. Então, esse é um bom modelo? Eu não sei se esse é um bom modelo. Constrói fazer desse jeito? O judiciário está construindo a estabilidade ao agir assim? Quem vazou isso? Está fazendo um bem ao país? Acha que é metralhando as instituições, é abrindo uma guerra fratricida, que vai se chegar à luz? É da ficção, é da fricção, é do embate que vai surgir a luz? Não sei. Então, não sou eu só que tenho essa resposta. Na verdade, eu sou um político, eu sou um senador, e que sou muito mais bombeiro. Eu sou bombeiro nessa hora. Porque eu acho que não adianta jogar mais fogo. Não constrói. Entendeu? Há um processo, claro, de combustão, e para a gente diminuir a combustão, é preciso que as pessoas ajudem a fazer isso. Então, eu espero que em agosto possa se retomar. É legítimo a Câmara investigar? É legítimo a Câmara investigar. É legítimo o Ministério Público investigar? É legítimo o Ministério Público investigar. Quem vive na vida pública tem que dar satisfação. Mesmo nas piores versões. Eu acho que não pode perder a tranquilidade, não pode perder a calma, não pode perder a compostura. Por quê? Porque você é homem público. Se você é homem público, você está à disposição do público. E como é que o senhor vê essa coisa de uma pessoa ficar seis meses presa? Pois é, faz parte desse processo de confronto do judiciário. Quer dizer, uma prisão preventiva. Está lá na lei. Para que serve uma prisão preventiva? Aquelas pessoas que estão presas há seis meses, que passaram presas um mês, um mês e um mês, sem ser ouvidos, eles se enquadram na prisão preventiva? Ou eles estão sendo torturados? Nós estamos voltando à época de Henrique VIII. Henrique VIII pegava os adversários, colocava na torre de Londres e torturava o cara lá. Ele só saía de lá quando confessasse. Ia para o patíbulo e cortava a cabeça do cara. Então confessava qualquer coisa. Depois de seis meses, oito meses, um ano preso em situações de vexame, como é que fica reduzido o grau de condição dessa pessoa humana para dizer sim ou dizer não, concordar e receber o induto? Então eu acho que tudo isso nós temos que pesar. O executivo, o legislativo, que faz as leis, e aí se as leis estão mal feitas, nós temos que refazer as leis, e o judiciário que aplica a lei e não interpreta a lei. Então esse é um ponto fundamental. Então se a lei tem esta largura, de um metro e meio, o judiciário não pode pegar essa largura e trazer para dar um metro. Você não acha que hoje nós temos um processo que o judiciário está exacerbando o seu lugar? Eu posso até dizer que muitas figuras do judiciário estão ou revoltadas, ou querem dar sua contribuição para melhorar a sociedade. Eu não tiro nem a boa intenção. Eu não discuto boa intenção. Porque é boa intenção, é boa intenção. Então você tinha aí, os cruzados foram lá na boa intenção, massacraram o mando de gente. Na Irlanda você tinha católicos e protestantes explodindo bomba um no outro por uma boa intenção de discutir a religião. Agora, às vezes a forma da boa intenção não é a melhor forma. Então nós temos que efetivamente discutir intenção e forma. Então a justiça quer colaborar com o Brasil, é muito importante. É importante investigar, é importante. É importante construir um processo bem construído, é importante. É importante punir quem está fazendo errado, é importante. É importante desfazer corrupção, é importante desfazer. Tudo isso é importante. Agora, tem que ser feito em termos construtivos para a sociedade e não destrutivos para a sociedade. Esse é um ponto fundamental que você tem. Senador, já que a gente está falando, também entrando nessa área da Lava Jato, eu queria perguntar, até para a gente esclarecer um pouquinho, essa questão do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que disse que a permanência dele no cargo se deu por conta do senhor e do senador Renan Calheiros. Eu queria saber o relacionamento que o senhor tem com ele, o que foi que levou a essa afirmação. Pois é, eu inclusive, quando houve essa citação, eu me coloquei à disposição do Ministério Público, cobrei para dar meu depoimento, insisti várias vezes e já dei o meu depoimento. Qual é a minha relação com o Paulo Roberto Costa? Nenhuma. Eu era líder do governo do Lula, no final do governo do Lula, estava almoçando, tinha almoçado, tinha ido almoçar na casa do líder do PMDB, o senador Renan Calheiros, não era presidente do Senado, junto com o líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves. Nós marcamos o almoço para discutir a questão do PMDB e votação. E estávamos lá depois do almoço conversando. Chegou na casa do Renan, trazido pelo deputado Aníbal Gomes, que é um deputado do Ceará, do PMDB, o Paulo Roberto Cunha. Costa. O Paulo Roberto Costa. O Paulo Roberto Costa, que eu fiz ele na Conag, eu trabalhei com ele. Então, o Paulo Roberto Costa. E o Aníbal me apresentou, eu não conhecia o Paulo Roberto Costa. E ele, então, o Aníbal disse, olha, eu estou trazendo aqui o Paulo Roberto Costa, porque ele é diretor de abastecimento da Petrobras. E ele gostaria de ser diretor da EP, da Exploração e Perfuração, que é a diretoria mais importante. Estão dizendo que o Estrela vai sair, que era o diretor, ligado ao PT, e o PP já apoia o Paulo e a gente queria que o PMDB apoiasse também. O que é que nós dissemos? Paulo, você é uma pessoa que todos falam muito bem e tudo mais. Agora, essa diretoria é a maior diretoria da Petrobras. Isso é questão de presidente da República. Não é partido que apoia que vai fazer isso. Então, procura os caminhos da presidência da República, porque o PMDB não vai fazer essa indicação. Foi isso que nós dissemos. E acabou. E acabou. Nunca mais você falou com ele? Não, falei duas ou três vezes. Teve uma vez, quando se discutiu o marco regulatório do petróleo. Então, falei... Mas para ele não acabou, né? Não. Aí ele veio dizer, não, o PMDB estava me dando sustentação. Não, ele continuou na diretoria de abastecimento, que ele já estava indicado pelo PP. O senhor acha que, como político, com a experiência que o senhor tem, há quanto tempo a Petrobras vem com esses esquemas funcionais? Eu não sei. Não dá para dizer. Eu não tinha muita relação com a Petrobras. Nunca tive relação com a Petrobras. É, o Paulo Francis fez denúncia, foi processado. Então, na verdade, eu não sei. Agora, o que é que eu sei? Eu sei o seguinte. Investigar é legítimo. Volto a dizer. Quem está na vida pública tem que ter condições de dar explicação. Tem que estar sujeito a isso. Então, eu considero... Já disse ao Jean-Noz, já disse ao Ministério Público. Eu considero legítimo o Ministério Público investigar. Agora, tem que investigar rápido e dizer quem tem culpa e quem não tem culpa. E não ficar vazando, né? Não há nenhum demérito em ser investigado. Do presidente da República ao motorista, ao contínuo, qualquer um pode ser investigado. O demérito não é ser investigado. O demérito é ser condenado. Se você for condenado, você perde a condição efetiva de exercer qualquer cargo público. Então, no meu caso, eu estou muito tranquilo. Já prestei depoimento. Estou cobrando que o Ministério Público se manifeste quanto a isso. Porque coloquei meu sigilo fiscal, bancário, telefone com a disposição. Dizem que o Paulo Roberto disse, não, todo mês eu me encontrava com eles. Então, se todo mês ele se encontrava comigo, ou com o Renan, eu telefonei meu para ele, dele para mim. É só investigar. Vamos falar de delação premiada. O que você acha que, de repente, começa a vir uma delação de fatos que não ocorreram? Como é que a gente pode explicar isso? Como é que é motivada essa delação? Primeira coisa. Vamos lá. Então, tem que ver. Tem que ver como é o interrogatório, quem trata, quem faz as perguntas, quem induz as perguntas. Que tipo de pressão psicológica se faz no preso. Se eu falo de pressão psicológica, é real mesmo. Real. Sobre famílias. Real. Família, mãe, mãe, o pai, o filho, a mulher. Tá lá, cadê, ele não tá denunciando, ele tem que denunciar fulano, senão ele não vai sair daqui. Veja o outro, denunciou. E começa a haver uma negociação. Em tese, não. Entregue, eu quero a cabeça coroada de alguém. Uma denúncia, por exemplo, contra o presidente do Congresso, pode vazar? Não, veja bem. Primeiro o seguinte. Uma denúncia feita por alguém que não está comprovada, se fosse num país sério, não vazaria. Nos Estados Unidos não vazaria, na Inglaterra não vazaria, na França não vazaria. Aliás, na prisão, para quem vazou. Não, não dá. Isso daria demissão do procurador, se fosse o procurador, ou demissão do policial, se fosse o policial. Então, primeira coisa. Por isso que funciona a relação premiada nos Estados Unidos. Por isso que desbarataram a FIFA. Porque se tivesse vazado no começo, os caras tinham apagado o rastro, não sei o quê. Tinha feito uma jogada política, tinham atingido o bláter politicamente, mas não teriam feito a ação que fizeram. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas hoje estamos em instantes com a surpreendente entrevista do senador Romero Juca. Não saia daí. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o senador Romero Jucá E para começar o segundo bloco, nós vamos ouvir o Kleber Busato Secretário Executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário Ele gravou uma pergunta O projeto de lei 1610 de sua autoria pretende regulamentar a mineração, a prática da mineração em terras indígenas tramita na Câmara sob análise de uma comissão especial O relatório preliminar elaborado pelo deputado Edio Lopes anula o direito dos povos a serem consultados e terem o direito de opinar sobre se aceita ou não a prática da mineração Ao mesmo tempo, sua filha é dona de uma empresa de mineração no estado de Roraima E os povos indígenas cobram que essa matéria tramite no âmbito do PL 2057 Senador, diante de tudo isso, os povos indígenas poderão contar com seu apoio em relação a essa matéria? Bom, a pergunta me dá oportunidade de esclarecer um ponto que foi muito explorado em campanha política lá em Roraima Primeiro dizer o seguinte, a minha filha tem uma empresa de mineração que processa brita na cidade de Boa Vista Vende pedra, tem nada a ver com terra indígena A empresa dela não tem nenhum requerimento em terra indígena ou pretende ter requerimento em terra indígena Então, primeira coisa, fico esclarecido porque tentaram associar Não, Juca, esse meu projeto eu fiz ele em 96, quando eu cheguei aqui no meu primeiro mandato Ele diz o que? Ele regulamenta a Constituição A Constituição, o artigo 231 e 232, diz que pode haver mineração em terra indígena Desde que tenha uma lei que discipline como o Congresso vai autorizar Cada mineração em terra indígena, quando houver essa lei, terá que ter uma autorização individual No Congresso, que pode ser levantada a qualquer momento se houver algum risco para a população indígena O que eu fiz? Eu aprovei essa lei por unanimidade A Marina Silva ainda era senadora lá no Senado Eu aprovei por unanimidade esse projeto, ele foi para a Câmara, está tramitando esse tempo todo Eu fiz uma carta para a Câmara dizendo o seguinte, olha, eu quero que se retire o meu projeto E eu quero que o governo encampie esse projeto, porque esse é um projeto importante para o Brasil Mas estão distorcendo, estão dizendo agora que eu estou querendo aprovar o projeto Porque minha filha tem uma empresa de mineração E eu não quero ter esse ônus, eu não vou minerar em terra indígena A mineração em terra indígena é importante principalmente para os índios Por quê? Porque os índios brasileiros hoje têm 14% do território nacional São menos de um milhão de indígenas e estão morrendo de fome Estão se suicidando no Mato Grosso do Sul Por quê? Porque não tem condição a FUNAI desestruturada Eu fui presidente da FUNAI e quando eu fui presidente da FUNAI, a FUNAI funcionava melhor Fui três anos presidente da FUNAI E vi lá na FUNAI a necessidade de ter condição de transformar o potencial de riqueza Que tem nas terras indígenas em condição para que cada comunidade indígena possa viver melhor Dentro do seu ritmo cultural Eu não quero aculturar os índios, eu não quero fazer com que os índios Agora, é muito fácil para quem está de fora, no Rio de Janeiro, tomando cerveja em Ipanema Dizer o seguinte, não, o índio tem que continuar do jeito que está Ele tem que ficar lá na canoa, no remo, no Rio Amazônia Não, o índio, ele pode continuar índio, ter a cultura dele Pode ter o dialeto dele, pode ter preservado todas as suas características E usar o motor de polpa porque é mais fácil do que o índio remar Coitado, ali na correnteza Então, o que é que a gente quer? E lá em Roraima é um exemplo disso Roraima tem um potencial indígena muito grande 63% das terras em Roraima são áreas preservadas Ou indígenas ou reservas ambientais E isso, eu considero, se a gente atuar bem, um potencial As comunidades indígenas são a riqueza do meu Estado Não são um problema Agora, tem que ser apoiadas para que possam produzir Para que possam viver melhor Não vivam em condições de dificuldade Como está hoje o povo Yanomami Pedindo esmola das ruas de Boa Vista, de Caracaraí De Alta Alegre As garotas se prostituindo nessas cidades Então, tudo isso é um drama que tem que se enfrentar Então, só para finalizar e dizer a ele Eu defendo, no meu projeto original Que eu aproveito do Senado Eu defendia e defendo Que as populações indígenas tenham o poder de dizer Se querem ou não querem a mineração Eu acho que eles têm que ter a autodeterminação de dizer Se a Câmara está tirando isso Quando voltar para o Senado Se voltar, porque não sei se vai ser aprovado Nós vamos rediscutir essa matéria Agora, o que ele quer O rapaz do CIMI que falou É que em vez de se discutir a mineração No estágio que está Pegue isso e volte para o estatuto Dos povos indígenas Que está na Câmara há 30 anos quase E que não andou Por quê? Porque junta tantos problemas ao mesmo tempo É mineração, é direito de imagem É agricultura, é pecuária, é aluguel de terra Então, junta tanta coisa Dizer se o índio é capaz Ou se é relativamente incapaz Ou você vai deixar de ter essa relação Então, é muita coisa que não vai dar para resolver Eu gostaria de mudar de assunto mais uma vez Para falar de uma questão que está preocupando o governo Está preocupando, acho que, todos os meios políticos E todos os brasileiros Que envolvem o Tribunal de Contas da União Que o governo vai dar amanhã a sua explicação E eu gostaria de falar de um outro assunto A gente está há meses discutindo As pedaladas Se as pedaladas são uma manobra Se as pedaladas são uma operação contábil Que sempre se fez, tudo isso Mas também eu gostaria de colocar uma questão Para ver se a gente conseguir refletir sobre um ponto O Tribunal de Contas da União É provavelmente um dos tribunais mais polêmicos Que nós temos no Brasil Para usar palavras modestas Conforme o empreiteiro Ricardo Pessoa O filho do presidente Do presidente do Tribunal de Contas Recebia uma mesada de 50 mil reais Para fornecer informações privilegiadas A respeito de obras, de contratos E tudo isso Inclusive para intermediar negociações Com alguns conselheiros com obras sem interesse O relator do caso Do Tribunal contra o presidente Dilma Ele, segundo o Congresso em Foco Ele foi obrigado a fazer um acordo Para não ser condenado Por peculato, crime eleitoral ou concussão E nós sabemos que várias pessoas Que foram ou são integrantes do Tribunal de Contas São pessoas que Políticos que fizeram Que foram beneficiadas por acordos políticos Que tem histórico Sem muito semelhante aos políticos Que eles julgam e tudo isso Era por isso que eles foram colocados ali Não foi porque Por que que se discute tanto A pedalada Tanto e não sei o que E não se coloca também A questão assim Dos limites Da dificuldade A falta de credibilidade Mesmo desse tribunal Para fazer um julgamento desse tipo Bom, vamos por partes Primeiro dizer o seguinte A questão do filho do ministro Em tese Está numa delação Precisa ser comprovado Se é verdadeiro ou não Então Não quero entrar no mérito Desse julgamento Nem conheço o processo Mas Acho Acho Estranho Que tenha surgido Agora Quando vai se julgar Isso também Se a gente Em política A gente tem que juntar peças Então Na verdade O tribunal vai julgar E saiu Uma denúncia Contra o filho do presidente Do tribunal Ali no tribunal Eu conheço bem O tribunal de contas O tribunal de contas Tem Uma equipe técnica Extremamente especializada Competente Tem um ministério público De contas Duro Que acompanha as coisas Então Primeira coisa Que a gente pode dizer A decisão do tribunal de contas De plenário Que será uma decisão Transparente E muito Olhada Averiguada Investigada Comparada Não será uma decisão Política Ao sabor Da vontade De qualquer um Será uma decisão O que se diz aí É que tem a cota Do PMDB Lá dentro Tem a cota do PT Tem a cota do PSDB Que tal Ministro foi indicado Para o ciclano Outro para o beltrano A gente viu No caso de São Paulo Por exemplo Tinha um Que foi secretário Do Mário Covas Que tinha conta Na Suíça No escândalo No metrô Eventualmente Você pode ter alguém Que tem algum tipo De problema E vai responder por ele É eu sei Mas acho que o Paulo Estava colocando essa questão Funciona um tribunal assim? Funciona Porque veja bem Depois que o ministro É indicado Ele pode ter sido indicado Foi parlamentar por um partido Ou por outro Mas veja só As contas Ele pode ter sido indicado Agora O que é que vai acontecer? Tem a mãe de um ex-governador Sim, mas o que é que vai acontecer? Depois que entra lá E tem a equipe técnica toda Como é que vai fazer Para dar um voto Contrário Aos números Ou aquilo tudo Que tecnicamente foi colocado? Vou dar um exemplo a você O presidente Lula e o PT Nomeou sete ministros do Supremo E a direção do PT toda Foi condenada pelo Supremo Está presa Mas você falou de outro tribunal? Não Mas eu digo o seguinte Mas é indicação política Em tese Entendeu? Então na verdade é o seguinte Um ministro Vitalício Depois que ele assume um cargo Ele tem um compromisso Com a biografia E com a história Que ele vai escrever Mas como é que por exemplo Então Acredito que vai haver manipulação Pedalada no governo Foi isso aí Pois é Pois é As pedaladas São uma tradição Desde que inventaram A lei de responsabilidade fiscal Cometem-se pedaladas Maiores ou menores Muitas contas de governos Como se podem ser julgadas agora A de 2014 A presidente Dilma Sequer foram julgadas Então de repente Nós vamos ter um caso desse Foram os governos estaduais também Não é assim realmente Uma tentativa de fazer política Essa que é Não, veja bem Eu acho que se tem Se tem uma dificuldade da economia Se agravou essa dificuldade Certo? O processo hoje é muito mais transparente E você tem aí um embate político Em cima dessas questões A decisão do tribunal de contas Se disser que houve irregularidade Vai afastar a presidenta Dilma? Não Pode tornar ela inelegível Não afasta a presidenta Dilma O que afasta a presidenta Dilma No futuro que pode acontecer É a falta de condição De governar o país É a perda do respeito Da sociedade Não é um fato determinado Que não é uma pedalada Não, exportou Uma perfuradora de petróleo Para a Holanda Para outra empresa Para fazer como se fosse Exportação, importação Não é isso Que está se discutindo Agora O governo precisa melhorar A gestão das contas públicas É outra questão Porque essa situação O que é que levou O que é que acarretou O quadro das pedaladas O que acarretou o quadro das pedaladas Foi a perda do controle E da responsabilidade fiscal do governo Porque o governo disse Não, vamos gastar o que a gente puder Porque no fim a gente maqueia E não precisa fazer economia Então a gente pode efetivamente E deu o resultado Na economia que está dando A pedalada em si Ela não é um mal na pedalada A consequência da pedalada É que desorganizou o governo O governo Lula não fez o mesmo Quando o senhor era líder do governo Lula? Eu não sei Nunca foi denunciado Na verdade O governo do presidente Lula Até onde eu acompanhei Fez reserva de 380 bilhões de dólares Teve um crescimento de 7,5% Os programas eram feitos E se inflou o crédito É verdade Com o crédito consignado Se trouxe a classe média baixa para consumir Você teve aí um crescimento da classe C Foi muito importante para o país Só isso não bastava Tinha que ter algumas ações consequentes Infelizmente o governo do próprio presidente Lula Não tomou E o governo da presidenta Dilma Parou de tomar E enveredou Pelo intervencionismo No processo de produção Na economia Na infraestrutura Gerou desequilíbrio Nas concessões com o crédito Do BNDES Dado de forma subsidiada Então para onde você olha Você vê que o governo De certa forma Desarticulou Uma economia Que tem que trabalhar Com instabilidade Mas isso é uma coisa Outra coisa é a punição legal Não, não Venha bem Mas é isso que eu quero dizer Uma coisa é Sem erro da economia A punição legal é o seguinte Nós estamos discutindo algo Que não tem sentido A decisão do tribunal de contas Não afasta a presidenta Dilma Da presidência da república Mas tem gente Imagina Não Os caras falam em bate político Aí é que está Por quê? Porque está se discutindo Ainda a eleição que passou Entendeu? É o pacto que eu estou falando Mas isso não geraria Não daria condições Para que o pessoal Fizesse um pedido de impeachment Com mais força? Não Não O pedido de impeachment Da presidenta Não pode ter sido feito Por algo que passou No exercício anterior Está certo? Ela pode ficar inelegível Se tiver um processo Essa jurisprudência O senhor concorda? Não, concordo Não derruba a presidenta Dilma O julgamento do tribunal de contas Agora Você pode dizer O julgamento do tribunal de contas Faz um dano político Criar um cabo de cultura E agrava E agrava o quadro Que já é de dificuldade De quem está hoje Por uma pesquisa Com 7% de aprovação E 70% de reprovação Então é um quadro complicado Uma pergunta de internautas Que até agora Não fiz nenhuma pergunta deles Maria Madalena Umi Pergunta pelo Twitter O senador afirmou Que em outros países Se alguma informação Vaza na deleção premiada A investigação é anulada O senhor está querendo dizer Que no Brasil isso não acontece? Deveria acontecer? Não, eu não defendo Se deveria acontecer Eu digo o seguinte A lei não prevê Que é anulada Então A delação premiada É um instituto novo Mas ela só pode ser Em segredo Até a denuncia Nós aprovamos um dia Desse a delação premiada Está sendo utilizada agora De forma abrangente Agora Ok Tem excessos? Tem erros? Preciso fazer correções? Faz parte do procedimento Eu não quero anular A investigação Porque está sendo feito Desse jeito Não Não é essa a minha intenção O que eu estou dizendo É o seguinte Não contribui Não contribui Para o processo De investigação Não contribui Para o equilíbrio político Não contribui Para o fortalecimento Das instituições Você vazar Irresponsavelmente Trechos de depoimentos A juízes Que não podem ouvir Aqueles depoimentos Porque é uma instância Qual vai ser Dessa semana O senhor sabe Não, ninguém sabe Toda semana Estoura uma bomba Toda semana Tem uma Você comparou Uma vez Uma conversa Privada Cada semana É como se expundisse Uma bomba Do Rio Centro No colo do governo Eu vivo brincando Com isso Toda semana Estoura aquela bomba Do Rio Centro No colo do sargento E o regime militar Só aguentou Uma bomba O governo da Dilma Aguentou toda semana Por isso que não tem Governo que se sustente Dessa forma Toda semana É um susto Você vai ter que ver Qual é a capa Da revista Do que está saindo No jornais Quem está sendo O denunciado da vez Qual é o fato Que tem que se cobrar Quem é que vai levar a culpa Quer dizer É um processo Insano Até irresponsável Volto a dizer Em outros países Não é assim Em outros países Quem conduz a investigação Tem a responsabilidade De manter em segredo E publicizar Somente Na hora que tiver Efetivamente O culpado Comprovado Por que? Porque se não fizer assim Tem duas coisas Primeiro A investigação é nula Segundo O acusado Levianamente Entra com a ação Contra o Estado E recebe Uma bolada De dinheiro Porque nos Estados Unidos Todo mundo sabe Que é assim Qualquer coisa Cabe uma ação Quando há prejuízo Indivídual E coletivo Então eu acho Que essas lições Nós temos que tomar Nós somos uma nova democracia Nós estamos aprendendo Então vamos aprender Da forma correta E como é que o senhor Vai começar a investigação Da CBF Nós vamos ter a primeira reunião No dia 4 de agosto Mas já tem um plano Não, eu conversei com o Romário Nós discutimos já Algumas ideias Nós vamos apresentar Um plano Aquela história de quebra De sigilo Da FIFA Nós vamos solicitar As informações Do FBI Nós vamos Começar a ouvir Setores Porque veja bem A CPI O objetivo Não é só Processar Alguém Ou mandar prender Ou fazer alguma coisa Porque o Marinho já está preso E o Ministério Público E a Polícia Federal Estão investigando Porque alguém tem dúvida Que o FBI passou informações E o Ministério Público Está investigando essas coisas Então a CPI Ela não pode se esgotar Só no processo investigativo Ela tem um outro processo Que é mais importante Que é o processo propositivo Ou seja O que é que vai mudar Depois da CPI Como é que vai estar O futebol brasileiro Depois da CPI O Cássio manda uma pergunta Pelo Twitter Senador O futebol é historicamente Usado para lavagem de dinheiro O que se pode fazer Para coibir isso? Veja bem Eu acho que tem que ter Regras claras Nós estamos vendo agora Um caso no Barcelona Do próprio Neymar Que está respondendo Barcelona e Santos Então eu acho o seguinte Em qualquer lugar Em tese Pode ter lavagem de dinheiro O que é que acaba Com a lavagem de dinheiro? A transparência Então quanto mais transparência Quanto mais luz do sol Melhor Então vamos ver Os procedimentos Que tem hoje E vamos ver legalmente Que procedimentos Nós temos que abrir Para ampliar a transparência Para ampliar a visibilidade A luz do sol E aí Na hora que entra a luz do sol Os vampiros e os ratos Se escondem e somem Senador Como é que o senhor viu Aquelas críticas Dos parlamentares Que sempre acontecem Em todas as CPIs Mas no caso dessa de agora Que o senhor É muito ligado Ao Fernando Sarney Que é filho Do senador Sarney E ele é um dos dirigentes Da CBF Você vê Primeiro eu não tenho Nenhuma ligação Com o Fernando Sarney Tenho uma relação De respeito De carinho Com o presidente Sarney Porque fomos senadores juntos Ele me nomeou Indicou governador de Roraima Eu fui aprovado pelo Senado Eu fui presidente da FUNAI No governo dele Fui presidente do projeto Nacional Rondon No governo dele Então eu tenho uma relação Assim De muito respeito E ele é uma enciclopédia De política Ele viveu Da Bolsa Nova Da UDN Até agora Todos os momentos Políticos do país Então É um homem Que tem experiência Tem janela E portanto Pode ajudar bastante Em momentos de crise Inclusive Nada a ver Com o Fernando Sarney E o CBF Já tinham dito Não O Juca Entrou Para poder fazer O Fernando Sarney Presidente da CBF Não é? Não é Não é Não é Não é esse o plano Não é esse o plano Aliás O Zico Está se candidatando Na presidente da FIFA Eu vou torcer por ele Não vou interferir lá Também na eleição Então qual é a questão? Eu fui escalado Pelo PMDB Porque eu sou um político experiente E eu quero ajudar E o PMDB quer ajudar A restaurar o futebol brasileiro Futebol é a paixão do povo Eu sou torcedor do esporte Clube do Recife Está bem no campeonato brasileiro Está bem Está bem E o que a gente quer? A gente quer um futebol melhor O futebol está caindo Essas torcidas organizadas Estão bagunçando A gente vê briga Mortes Afastando as pessoas do Estado Então tem problema Para todo lugar que a gente olhar Então o que a gente quer fazer? O Romário com a experiência dele De atleta Importante E eu com a minha experiência De parlamentar Nós vamos nos juntar E fazer uma tabelinha Que eu espero que redunda em muitos gols Vamos torcer para que isso Senador Eu queria que o senhor falasse um pouco De uma proposta antiga do senhor Que é de redução do superávit primário Mudamos de assunto Vamos para a economia Está na pauta do dia É um assunto que está na semana Que é realmente o governo Começou com o projeto de superávit primário Que é aquele dinheiro Que é aquele dinheiro que sobra Para pagar A poupança que se faz A poupança que se faz Para pagar a dívida Que era 1,2% do PIB Há muito tempo o senhor propõe Que seja 0,4% Ou seja, 1 terço E parece que isso é o que vai acontecer Eu queria que o senhor falasse Explicasse um pouco isso Que benefício seria isso Bom, veja bem Todo ano O governo Para sinalizar aos credores Que está equilibrado O governo propõe Um superávit primário Para as pessoas entenderem em casa O que é um superávit primário É uma sobra É uma poupança Então o governo diz o seguinte Do que eu vou arrecadar Eu vou pegar esse pedacinho aqui Vou guardar Porque além de pagar os juros Que é algo exorbitante Que é um dos problemas do Brasil Se você pegar o orçamento Eu fui relator do orçamento Três vezes Se você pegar o orçamento Se você tirar o dinheiro de juros E o dinheiro do déficit da Previdência E pessoal Acabou o orçamento do Brasil Então Juro é uma loucura Muito bem Se pega esse dinheiro e se guarda Nos sete anos passados Em cinco anos O governo disse que ia fazer Uma poupança Um superávit E não fez Teve que diminuir Disse que ia poupar Cinquenta bilhões Poupou Vinte bilhões Ia poupar Quarenta E poupou Quinze Então O governo dizia uma coisa E o mercado Os credores Não acreditavam mais No governo Porque o governo falava E os caras sabiam Que no final do ano Ia mudar E ainda tinham as pedaladas Então era um negócio Meio Desacreditável O Joaquim Levin Entrou E entrou Com uma política Diferente Vamos fazer Uma economia real Então vamos criar Uma realidade Tarifária O que é que ele fez? Aumentaram o preço da gasolina Aumentaram o preço da conta de luz Saí 60% de conta de luz Todo mundo baixando O preço de gasolina A gasolina caiu no mundo Aqui está aumentando Porque a Petrobras Tinha havido intervenção Na Petrobras Não aumentava o preço antes Então tudo isso A sociedade já sabe Então realidade tarifária Ok E propôs No quadro de dezembro De 2014 Que este ano Seria feito um superávit De 1,2% do PIB Ou seja Que o governo iria poupar Algo em torno de 56 bilhões de reais Só que De lá pra cá O quadro da economia Piorou Vem piorando E vai piorar Mais Nós vamos ter Mais desemprego Nós vamos ter Menos atividade econômica Menos investimento Além disso Eles Não Modularam nessa conta Um dado Que é fundamental É que o governo Não saiu do zero Em janeiro de 2015 O governo saiu De um déficit De 36 bilhões de reais Do ano anterior Ou seja Para poupar 56 O governo tinha que pagar As contas do 36 E mais somar os 56 E mais somar os 56 Ou seja O esforço fiscal Não era 1,2% do PIB O esforço fiscal Saia de menos 0,6 Para mais 1,2 Ou seja O esforço fiscal Era 1,8% do PIB Inexequível Irrealizável Não dá pra fazer Esse esforço Na economia de hoje Eu tenho dito isso Desde o começo do ano Eu defendi Eu defendi que no começo do ano Que o esforço fosse 0,6 Se saia de 0,6 Negativo E se ia pra 0,6 Positivo Então o superáfito Seria de 0,6 Mas o esforço fiscal Seria de 1,2 Agora Eu já defendo O 0,4 Porque o quadro econômico Piorou E eu já acho O 0,4 Apertado Então O governo Vai rever Esta semana Eu tenho falado Muito pra dentro Do governo Defendendo isso Dentro do PMDB Dentro dos partidos Conversado com os parlamentares Já fiz uma emenda A LDO Deste ano Pra 0,4 E para o ano Pra ser 1,0 Do PIB E o governo Colocou 2 E o governo Não vai fazer Esse ano 1,2 E não vai fazer 2 Para o ano Então Não adianta Querer inflar Um número Porque esse número Não terá credibilidade Para dar credibilidade A economia O importante O importante Não é o maior número O importante É o número Verdadeiro O governo Não pode errar Mais nesse setor Então o governo Não pode falar Uma coisa E acontecer outra Então eu espero Eu espero que essa semana O governo reflita Eu tenho conversado Com o ministro Nelson Barbosa Conversado com o ministro Joaquim Levi Conversado com vários atores Econômicos No sentido de construir Essa equação Que seja A equação realista E a equação realista Não é infelizmente A equação Que o número do governo Apresenta hoje Uma última pergunta Peço por favor Uma resposta rápida Porque já estamos aqui É o seguinte Emílson Nunes Costa Manda pelo Facebook Qual o papel Um assunto que você já falou Qual o papel Que as redes sociais Exercem hoje Na nossa vida política Um papel fundamental Nós voltamos Voltamos hoje A época da democracia direta Não do pátio da Grécia Porque não cabe Todo mundo no pátio Mas as redes sociais As comunicações Que se tem Via internet Hoje Elas pautam a notícia E não é notícia Que pauta a população Elas pautam a notícia Elas pautam a política Elas cobram do político E aquele político E aquele partido político Que não tiver essa consciência Da relação com a democracia Direta com as redes sociais Vai virar um dinossauro E vai desaparecer A política está mudando De uma velocidade muito grande Graças a redes sociais E isso tem Uma certa dificuldade No começo Mas é importante Porque O que é que o político é? Representante da população Se não tiver canais E não representar Essa população E a população Não se sentir representada Esse político Deixa de ter O seu papel Como representante Da população Então As redes sociais É muito importante Eu procuro utilizar Muitas redes sociais Estou aprendendo nisso Acho que o Brasil Está aprendendo A política Está aprendendo E é muito importante Que a gente possa reforçar isso Queria agradecer O nosso convidado de hoje O senador Romero Juca Especialmente a você Que está nos assistindo Agradecemos também A jornalista Ilda Cavalcante E ao jornalista Floriança Fernandes Júnior Para saber mais Sobre o espaço público Entre no site Da TV Brasil Lembrando que as perguntas Que não foram respondidas Durante o programa Vão estar disponíveis Pela internet E nas nossas redes sociais Convido você Para assistir a reprise Do espaço público Aos domingos Às 11 da noite E na semana que vem Temos um encontro marcado Na terça-feira Às 10 da noite Com mais um espaço público Até lá E na semana que vem E na semana que vem Transcrição e Legendas Pedro Negri O senador Romero Juca O senador Romero Juca Especialmente a você Que está nos assistindo Ó O que aconteceu? Não sei Ninguém responde É aquela Ó Oi, oi O que? Só que faz tempo Você vai muito para lá Para esse Vamos gravar? Não Não Acho que nem dá tempo Não é senador Quando eu posso Eu vou para lá Vamos lá? Mas eu vou te mandar No meio do clipe Agradecemos o nosso convidado de hoje O senador Romero Juca Especialmente a você Que está nos assistindo Agradecemos também a jornalista E o da Cavalcante Vamos fazer de novo Porque agora eu gaguejei Ainda bem que ele não pode rir Vou ter um bom voo